Música Bom, veja só, o nosso criador maior, que foi o Lindolfo, resolveu um dia, nessa data tão importante para nossas vidas, que é o dia 24 de junho, dia de São João, levar o boi que ele criou e ele quis fazer com que aquilo as pessoas se envolvessem também. E graças a Deus, no decorrer da vida nossa, nós passamos a amar essa tradição e hoje é uma grande festa, uma grande festa que contagia a cidade toda. Isso para nós é uma felicidade única em nossas vidas, de poder comemorar, de poder viver e de poder amar esse momento maravilhoso. A partir desse momento, todas as pessoas, conforme a faixa etária de idade, vai começar a sentir aquela emoção de gostar do boi e de querer isso aqui para sempre. E é o que nós vamos pretender fazer. A minha geração um dia vai passar, mas eu tenho certeza que a gente vai influenciar muitas outras para continuarem com isso. Música Como é que é para a senhora reviver essa promessa do Lindolfo Monte Verde? Ai, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu já me criei já conhecendo isso, né? Então, a gente era muito amiga das filhas dele, de tudo. Então, para mim, isso é uma coisa que nunca eu vou esquecer. Nunca, isso está no coração. Porque o amor de Deus é garantido eternamente. E o senhor também é garantido desde sempre? Sempre. Garantido tudo sempre, porra. E o que significa o garantido para o senhor? Esse momento que ele entra na sua casa? Para mim, é uma alegria, um prazer que eu recebo na minha casa. Todo mundo garantido? Todo mundo garantido. Eu tenho um bisnetozinho que eu brinco no boi. Música E o senhor também tem um bisnetozinho que eu recebo na minha casa.